E fala galerinha, hoje eu vou experimentar o sorvete, porque gente, tá um calor, o maçarico tá ligado, os portais do inferno está pra queimar geral. Então, com esse calor a gente vai de picolé, de sorvete, né? Bem, eu comprei alguns sorvete da marca Old, ou Old, Old. E a gente vai experimentar aqui os produtos, tá? A gente vai experimentar, começando aqui, parecendo esse com um clássico daquele, acho que bom, né, em caixinha. Esse aqui, bombom clássico, sensa... deve ser esse tipo de sensações. Vamos abrir aqui pra gente experimentar logo, né? Porque eu quero experimentar todos. Pobre é fogo, né, cara? Se comer uma coisa chique, cai logo os dentes e fica a bangueira. Ou vai direto pro hospital com cagarré. Mas lembra bastante o isque bom, tá? Tá que bom, vamos lá. Ou é da Leste V? Não, é que bom. Gente, primeira qualidade assim pelo cheiro, tá? Nossa, eu acho que o prudente é coco e baunilha. Não perde nada. Com o dente que bom, tá? Esse aqui... É de açaí. Né, sair não, pessoal. É açaí. Esse aqui já é um chocolate branco, ó. Com açaí por dentro. Nossa Senhora. Por dentro é açaí com banana e morango. Azedinho. Porra, muito bom. Eu já comi devagar. Isso ali foi mesmo que o salário, porra. E aqui... O duelo. Doce de leite. É de churros, tá, pessoal? Doce de leite com... Já é de churros, já é churros, né, canela? Bem, eu, na hora que eu comprei, eu achei que era mesclado leite com doce de leite, sei lá, creme com doce de leite. Me arrepedi, porque canela não é meu gosto, tá? Mas a gente vai ver. E é grande, é dormido. Nossa, cheiroso. Mas assim, porque eu não gosto muito de canela. Mas vamos ver. Gente, tá um pouquinho derretendo, porque aqui tá um calor dos cãos. Nenhum cão aguenta esse calor e vai logo pra praia, lá na zona só onde eu trabalho. Olha só, cremosa. Cara, é muito gostoso. Eu achei que ele é... Não é nem tão doce. Pra tirar o gosto, né, a gente usa uma aguinha em temperatura normal, natural. Mas pra falar a verdade, eu gostei mais dos outros. Vamos aqui. Hero Kids e amigos, personagem. Dizem que esse aqui, ele pinta a língua. Então, vamos lá. Já que é pra gastar, né, ver o décimo, pobre é foda, né? Fica logo na putaria e fica pobre. Pobre como fica rico, no outro dia ele tá pobre. Porque ele sai dando dinheiro pra todo mundo. E ele é azul. Acho que é por isso que ele fica a língua, né? Vamos ver. Nossa, é bom. Ele tá um pouco derretido, porque derreteu até eu chegar em casa, né? Cara, abrindo-se maluco, eu não sei nem que furor dessa. E a minha língua pintou? É. Pintou. Gente, eu vou guardar... Porque esse aqui custou todo o meu décimo terceiro, né? Mas vou te falar. Vale a pena. É. Ode, tá? Então, ou que você pode ir no site deles. Aqui tem o saque deles, que é o mesmo de óculos. Eu tô cego. Não adianta, porque esse meu óculos já deu o que tinha que dar. Deixa eu tirar ele. Se eu tirar, pior ainda. Bem, pessoal, é isso aí. É. Ode. Aí, tá? Quem não tá com muito dinheiro pra comprar o Waze, que bom aqueles pequenininhos na caixinha, pode comprar esse da marca Ode, que não deixa nada a desejar. Tá, pessoal? Valeu? Um abraço.